Agora nós vamos acompanhar mais uma reportagem realizada na noite de ontem durante o CBN em ação, até porque a nossa equipe de reportagem quis saber da expectativa do público, o que o público achou do evento realizado ontem à noite. Vamos acompanhar. Uma hora e 40 minutos de palestra, ou melhor, de um bate-papo que o médico e professor Eugênio Musaki conduziu com o público na primeira noite de eventos do RCN em ação. A palestra tinha como foco provocar o desenvolvimento humano e organizacional. Na avaliação do próprio palestrante, a expectativa foi atingida. Veja, eu até comentei que eu sou professor há muito tempo. E o professor que tem experiência, ele sabe ler a postura do seu aluno. Ele consegue perceber o interesse do aluno por sua postura, por sua expressão facial. E uma coisa que me deu muita alegria hoje aqui foi perceber que todos que estavam aqui estavam inteiros, estavam prestando atenção e isso me deixou muito feliz. Ao final do evento, o professor destacou que a principal mensagem que passou para o público era a de que estar atento às oportunidades em momentos de mudanças é fundamental. Mas que nem sempre é tão confortável assim. Essa é a finalidade, né? O aprendizado dói, né? Quando você aprende, aprender é trabalhoso e trocar um conhecimento por outro, incorporar uma nova ideia, uma nova verdade, causa um certo mal-estar. E essa é a função de uma aula bem dada, de uma palestra, de um livro que você vê, um filme que você assiste, que de repente mexe com você, exatamente porque tirou você daquela zona onde você estava muito confortável até então. Ao final de mais de uma hora de palestra, em que muita informação e muito conhecimento foi compartilhado entre o palestrante Eugênio Mussack e um público composto por quase 800 pessoas, ao final do evento, mais informação, mais conhecimento foi trocado por aqui. E dessa vez, entre o público e o próprio palestrante. É o famoso networking, como avalia o coordenador artístico do Grupo RCN, Fernando Moraes. Networking. Networking é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E o ciclo de palestras do Grupo RCN, uma das maneiras de você participar é assistindo, outra é interagindo, outra é justamente através do networking. Vários estandes de parceiros aqui do Grupo RCN. Se você não conseguiu o seu espaço aqui, não tem problema, novos eventos estão já agendados e você vai poder também ter o seu estande aqui no Grupo RCN. O evento termina e é esse clima gostoso de networking, de bate-papo, uma prosa produtiva e positiva aqui no Papelão Eventos. Quando a gente promove um evento e o público vem, isso não existe sensação melhor do que finalizar um evento, do que quando o palestrante sobe no evento, quando o artista sobe no palco. A gente fica muito feliz de ver as pessoas sentadas, as pessoas que vieram, atenderam, né? Quando a gente chamava na TV, no rádio, pro evento. E realmente, doações chegaram através lá do nosso balcão, no Grupo RCN. Essas doações vão ser destinadas ao lado dos velhos Eripe de Barçanufo. As pessoas vieram ao evento, confirmaram ali a sua presença pelo QR Code. Realmente é muito gostoso, muito prazeroso. Entre o público presente, a palestra abriu com chave de ouro o ciclo de três palestras que Três Lagoas recebe com o evento RCN em ação. Superou minhas expectativas em todos os níveis. Eu estou encantada, agradecida, eternamente agradecida. Convido a todos a participar dessa rodada de palestras do Grupo RCN. Tu aprende em horas o que a gente não aprende em anos. Vale muito a pena. Parabéns. Só tenho a agradecer. Eu adorei. Eu acho que foi muito satisfatório. Eu acho que as Lagoas precisam... Já temos um momento que a gente precisa de palestras assim. Que pessoas são inteligentes, possam compartilhar um pouquinho do conhecimento deles com a gente. Isso desperta muito a vontade da gente aprender mais e se relacionar melhor com esse mundo do auto-desenvolvimento ao qual eu sou apaixonada. Então, simplesmente, eu adorei. Qual foi o maior ensinamento na noite de hoje? Que é sempre tempo de aprender, né, Tati? Acho que o que o RCN preparou foi um espetáculo de encher os olhos. Eu que trabalho com marketing, com educação, estou envolvida nisso. Você estar em constante aprendizado é fundamental. Essa iniciativa do RCN está de parabéns. E eu prego para esse conceito de Lifelong Learner. Eu me considero Lifelong Learner, que é uma pessoa que está em constante aprendizado. E estar nessa palestra, estar com pessoas tão competentes, metacompetentes, como a gente aprendeu aqui hoje, é fantástico. Surpreendi com esse evento de vocês, tá? Eu estava pensando em uma coisa e era outra. Mas muito importante o evento, né? Inclusive, não só veio, a gente veio com mais funcionários na empresa. Mas muito bonito mesmo o evento. Gostei da palestra. Foi, assim, a primeira que eu já vim aqui a conhecer aqui, né? Saí aqui contente, satisfeito de ter vindo aqui, viu? Vocês estão de parabéns. Com certeza atingiu todas as expectativas. Na verdade, superaram as expectativas. O doutor Eugênio Moussaki, um palestrante incrível, uma lição de vida, um conhecimento extraordinário. Ele pôde transmitir esse conhecimento, nos passar lições, fazer com que nós tenhamos reflexão e possamos também procurar a nossa autorresponsabilidade. Ou seja, nós somos os responsáveis pela vida que nós levamos e, consequentemente, os responsáveis também pela mudança nas nossas vidas. A gente não pode esperar fatores externos e os inimigos que nós enfrentamos são os inimigos internos. A gente tem que fazer com que alcancemos o equilíbrio. Então, eu quero parabenizar o Grupo RCN, dizer que nós estamos carentes de eventos como esse. Uma palestra extraordinária, mais de uma hora e quarenta minutos aqui, prendendo a atenção de quase oitocentas pessoas ou mil pessoas aqui no Papilom. Parabéns, palestra incrível, todas as expectativas superadas. Para o diretor comercial do Grupo RCN, Tiago Pires, a estreia representa só uma parte de tudo que ainda está por vir. Começamos com o pé direito. O professor Eugênio Musaki começou trazendo a sua qualidade, o seu conteúdo para a cidade de Três Lagoas e região. É o primeiro dos três eventos que nós vamos ter aqui. RCN em ação, na veia. Estamos muito contentes com os nossos patrocinadores, com as marcas que acreditaram nesta oportunidade. Ainda temos mais duas oportunidades de estar juntos aqui com a população de Três Lagoas, trazendo conteúdo de qualidade e venham, que não pôde vir ainda, para as próximas edições. Temos ainda o fórum em Campo Grande, CBN em ação, RCN Agro, o maior circuito de eventos corporativos do Centro-Oeste, feito pelo Grupo RCN de Três Lagoas para o estado do Mato Grosso do Sul. O RCN em ação faz parte de cinco grandes eventos corporativos liderados pelo Grupo RCN. Tem ainda o CBN em ação Campo Grande e em Dourados, além do CBN Agro e do primeiro fórum RCN de Economia. É uma série de palestras que traz para Mato Grosso do Sul os maiores especialistas em diversos segmentos, promovendo o conhecimento. Mato Grosso do Sul